Com a mão de mãos, seguimos para a nossa última pregação do dia de hoje Dia este que, pelo menos para mim, foi muito frutuoso Quem diz amém? Amém! Foi o dia em que o Senhor muito nos falou Foi o dia em que o Senhor muito nos falou através das pregações, das músicas, das orações Não é verdade? Então chegamos à nossa quarta e última pregação desse dia de hoje Amanhã continuaremos E a temática que o Senhor traz para nós Após nós termos meditado sobre, na primeira pregação, sobre a graça, o dom do chamado O dom de velar pelas ovelhas que o Senhor nos confiou Depois tivemos a oportunidade de meditar sobre termos coragem Isto é uma ordem, ser firme e corajoso Depois de, no terceiro momento, com o nosso irmão Ricardo Temos meditado sobre o vigiai e o orai Estai atento, prestai atenção Estamos numa batalha espiritual Chegamos a essa quarta pregação, a esse quarto momento Em que o Senhor quer nos falar Na palavra de Efésios Que a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo Nós vamos começar essa pregação, meus irmãos, com três palavras Quero que você pegue comigo a primeira palavra Que é exatamente a que traz o tema da pregação Efésios, capítulo 4 Efésios, capítulo 4 Efésios 4 A palavra que noteou a pregação, ela vai do 1 ao 16 Mas como nós estamos já com o tempo um pouco limitado Nós vamos direto ao versículo 7 Que é o versículo tema dessa pregação Que nos diz assim Mas a cada um de nós Foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo Uma segunda palavra que eu ainda quero pegar com vocês É a palavra que está no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 4, versículo 32 Atos 4, 32 Essa palavra muito conhecida nossa Já que já lemos tantas vezes Já a meditamos tantas vezes Sobretudo todas as vezes que nós meditamos Os Pentecostes e todas as graças E todas as graças oriundas do acontecimento de Pentecostes Normalmente temos o hábito de também recorrer a essa palavra que nos diz assim Atos 4, 32 Atos 4, 32 A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma A igreja há muitos anos A igreja há muitos anos vem rezando pedindo essa graça ao Senhor Sobretudo quando nossa igreja ainda rezava em latim Antes do concílio Vaticano II Eles tinham uma expressão que era muito latente, muito forte Sobretudo para as orações, para os momentos de oração Que era Coruno et anima una Um só coração e uma só alma Assim a igreja desejava ser A igreja desejava que nós fôssemos E a igreja continua a nos apontar, a nos dirigir Para que nós sejamos um só coração e uma só alma Palavra 3, nós vamos pegar daqui a pouco Antes disso, eu queria meditar com vocês um pouco Sobre a unidade de nós servos Seja qual for a função, o ministério que nós exerçamos Visando o crescimento do corpo de Cristo É disso que nós vamos falar De maneira um pouco mais breve do que as outras Mas nós queremos, precisamos trabalhar dentro de nós A unidade dos servos Seja em qual for a atividade, o ministério com o qual nós exerçamos Com uma intenção É uma unidade que gera um fruto A unidade vai gerar em nós o fruto, a graça, o crescimento de todo o corpo de Cristo E esse corpo de Cristo é a igreja E tantas e tantas vezes nós já meditamos sobre a unidade Quantas pregações vocês já devem ter ouvido falar Quantas vezes nós já nos abraçamos e cantamos aquela música Já abraçamos, já choramos, já cantamos essa música Mas parece que a gente não aprendeu nada sobre a unidade Parece que a gente já ouviu muitas vezes Que é necessário que nós sejamos unidos Que é necessário que nós sirvamos ao Senhor Com a graça da unidade Mas parece que todo dia a gente vai encontrando com situações Que comprovam exatamente o contrário Daquilo que nós vivenciamos nas pregações Eu não sei se vocês já ouviram Mas nos Jogos Paralímpicos A gente sabe que existem os Jogos Olímpicos O Brasil sediou agora recentemente lá no Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos E que logo em seguida, após os Jogos Olímpicos Nós temos os Jogos Paralímpicos O que são os Jogos Paralímpicos? São os Jogos para os nossos irmãos Que têm algum tipo de deficiência No sentido de, às vezes, não ter um braço Não ter uma perna Ou não enxergar, ou não ouvir Alguma coisa que ele não tem como problema físico Então, aqueles que são atletas Isso tem muitos atletas das Paralimpíadas Atletas que orgulham o Brasil Não tem? Quantos atletas nossos Paralímpicos Já alcançaram tantas medalhas de ouro para o Brasil Nós temos orgulho desses nossos irmãos medalhistas Paralímpicos Mas nos Jogos Paralímpicos de 1976 Eu tinha um ano de idade Porque eu nasci em 75 Tinha um ano de idade Na cidade chamada Spokey Nos Estados Unidos Aconteceu uma coisa maravilhosa Numa corrida Os irmãos, né? Que tinham algum tipo de deficiência Iniciaram a corrida E de repente Nessa corrida Participavam nove atletas Destes nove atletas Que participavam da corrida No transcorrer da corrida Um caiu E não conseguiu se levantar mais Um estádio lotado Nove atletas Se eu não me engano Já era a final Nove atletas Correndo E um deles caiu Quando um deles caiu Três Desistiram de continuar a prova E voltaram para levantar o que caiu Outros continuaram a correr Quando aqueles três Pararam a corrida Desistiram de vencer a prova Para voltar para socorrer O outro que tinha caído O estádio inteiro Levantou-se para aplaudir E os três que voltaram Para socorrer o que caiu Foram muito mais aplaudidos E ninguém nem viu Quem chegou em primeiro lugar Acho que nem aplauso Ninguém recebeu Porque o aplauso todo Era para aqueles três Que voltaram para ajudar O amigo O atleta O companheiro Que tinha caído Todos eram de países diferentes Irmãos O dom da unidade É muitas vezes Eu e você Que vemos que o irmão Caiu na caminhada Voltarmos para socorrê-lo Mesmo que para isso Seja necessário Que a gente desacelere Quantas e quantas vezes Nós já acompanhamos pessoas Que no decorrer da caminhada Caiu E a gente estava cheio de coisa Para fazer A gente teve que deixar De fazer algumas coisas Para voltar Para dar atenção E socorrer aquele irmão Que caiu Não sei se você já teve A oportunidade de fazer isso Mas se não teve Viva essa experiência De dar um apoio De voltar E de apoiar Alguém que caiu Essa é a graça Dessa palavra Que a gente acabou de ler Do livro dos atos Dos apóstolos O livro dos atos Dos apóstolos Ele diz que a multidão Dos fiéis Era um só coração E uma só alma Ninguém dizia Que eram suas As coisas que possuíam Mas tudo entre eles Era comum Com grande coragem Os apóstolos davam Testemunho Da ressurreição Do Senhor Jesus E em todos eles Estava Era Grande A graça Irmãos Quando a gente Pensa nessa palavra Quando a gente Olha que Em todos eles A graça Era comum Eles dividiam Eles partilhavam Tudo Nós vemos O quanto Deus Quer trabalhar Na nossa vida Enquanto servos E servas Do Senhor A graça De Pentecostes Gerou neles Muitas coisas E uma delas Era a graça De viver Juntos Tem uma outra frase Que a gente usa Muito quando se fala Em unidade E que alguns irmãos Pensam até que Essa frase Está escrita na Bíblia Mas ela não está Escrita na Bíblia Essa frase Ela está Escrita Num outro lugar Que eu vou dizer Daqui a pouco Aquela frase Que diz assim Vejam como Eles se amam Já ouviram Essa frase Alguém Muito admirado Lá no início Do cristianismo Ao ver os irmãos Os primeiros apóstolos Se amando Partilhando Todas as coisas Alguém Teve essa Exclamação Essa expressão Eles olhavam Apavorados E diziam assim Nossa Veja como eles se amam Muita gente acha Que isso está no livro Dos atos apóstolos Mas não está Isso está escrito Numa carta Chamada Carta de Agoneto Que é um escrito Dos primeiros cristãos Em que alguém Muito perplexo Muito espantado Ao ver como Viviam em unidade Os irmãos Daquele tempo Exclamou Vejam como eles se amam Quando alguém Olha para o seu Grupo de oração Elas também Dizem isso Vejam como eles se amam Quando alguém Olha para o grupo De servos Que atuam Que serve o Senhor No seu grupo de oração Elas também Dizem isso Nossa Veja como eles se amam Já disseram isso De vocês? Já disseram isso Do grupo de vocês? Ou será que já Disseram assim? Veja como eles se desentendem Veja como eles Brigam um com o outro Quem tem mais poder? Quem vai ficar mais conhecido? Quem vai ter mais reconhecimento? Eu acho que isso Já disseram de nós Agora vejam como eles se amam É o que nós devemos ansiar Que as pessoas digam E a palavra 3 Que eu queria trabalhar com vocês É no Salmo Salmo 132 No Salmo 132 É esse Salmo belíssimo Que fala sobre A união fraterna A comunhão fraterna A unidade dos servos Mesmo na diversidade Das funções Dos ministérios Visando o crescimento Do homem todo A estatura de Cristo Salmo 132 Um Salmo pequenininho De 3 versículos Dá para a gente até gravar E saber de qual Eu tenho Essa facilidade As pessoas falam até comigo Você lembra? Qual o tamanho do HD Da sua cabeça? Que eu tenho facilidade De gravar trechos longos Da Bíblia Eu sei muitos de qual Vários A alternativa de Pentecostes Eu sei o capítulo 2 Todo de qual Eu tenho muitos Versículos Muitos textos bíblicos Que eu gravei Está aqui um Salmo Maravilhosos Para a gente gravar E saber de qual E rezar sempre com Ele Olha o que diz Vamos dizer todos juntos? Vamos ler juntos? Oh, como é bom Como é agradável Para irmãos unidos Viverem juntos É como um ódio suave Derramado sobre a fronte E que desce para a barba A barba de Arão Para correr E ser vida Até a hora Do seu manto É como o ovário do irmão Que desce pela colina de Sião Pois ali derrama O Senhor a vida E uma bênção Gente, o Salmo está exaltando Todos nós sabemos Que o livro dos Salmos É um livro de poesias Nessas poesias A maioria é escrita por Davi Todas que querem exaltar Louvar o nome do Senhor Ou que querem pedir perdão Para o Senhor Mas o Salmo é um livro de poesia E resolveu-se então Escrever um Salmo Em que a poesia falasse Sobre como Deus Se agrada de ver Irmãos unidos viverem Oh, como é bom Como é bonito Como é agradável Para irmãos unidos Viverem juntos E aí Depois que enaltece Que exalta A beleza dos irmãos Viverem juntos Compara Esse ato dos irmãos Viverem juntos Com duas coisas Vai comparar primeiro A união fraterna Que não é Só um encontro de pessoas Mas é viver juntos Irmãos Será que nós já entendemos Que comunhão fraterna Que união fraterna Que unidade Não é só O encontro entre nós Não é só a gente se encontrar Nós podemos estar Todos reunidos aqui hoje Servos da Diocese Teixeira de Freitas E pode ser que nós Não estejamos unidos Pode ser Que a Diocese Teixeira de Freitas Esteja reunida Muito bonita aqui Mas quando chega o momento De fazer unidade Com as outras Dioceses do Estado Não faz Pode ser Que vocês Grupo de oração Sejam bem unidos Com os outros grupos de oração Mas pode ter grupo de oração Que não quer fazer unidade Com ninguém Fazer unidade Não é só estar junto Mas é viver junto Fazendo o que? Caminhando Rezando Se apoiando Enfrentando as dificuldades Enfrentando as tristezas Dizendo para o irmão Assim Meu irmão Eu estou junto com você Se você precisar Nem que seja para chorar junto Eu vou aí chorar com você Se eu não posso fazer nada Para te ajudar Pelo menos eu vou me sentar Do seu lado Segurar na sua mão Vindo para cá No avião Em um trecho Eu fiz dois trechos Para chegar até aqui Tinha uma senhora Sentada ao meu lado E assim que eu me sentei Ela disse assim para mim Meu filho Posso chamar você de meu filho? Você tem idade para ser meu filho? Eu falei Claro, senhora Pode chamar Meu filho Deixa eu te contar uma coisa Essa é a primeira vez Que eu vou voar Você já voou algumas vezes? Eu falei Já algumas Você deixa eu segurar na sua mão? Eu falei Claro Aí eu perguntei para ela A senhora é católica? Ela falou Sou Então eu falei Então a gente não só A senhora vai segurar na minha mão Nós vamos rezar Nós vamos pedir a Deus Que ele domine o nosso voo Que ele cuide de tudo E ela segura na minha mão E ela apertava 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 Quando o avião decolou Quando decola o avião Ele costuma balançar um pouquinho Porque ele está subindo Subindo E a tendência é ele balançar Mais um pouco do que o normal E quando balançava Ela apertava a minha mão Ela apertava a minha mão Ela apertava a minha mão E eu dizia para ela assim Fique calma O Senhor está cuidando de tudo Deus cuida de tudo Eu só confio em Deus Confio Então mesmo que eu não possa fazer nada Eu não sou piloto Eu não sou Deus Eu não posso fazer nada Mas o que eu posso fazer para a senhora Agora eu vou fazer Eu vou segurar na sua mão E vou dizer para a senhora Olha Eu estou aqui com a senhora Nós estamos juntos Desce É nós Sabe irmãos Viver a comunhão fraterna É isso É se apoiar É rezar Enfrentar as dificuldades Enfrentar as tristezas A união fraterna Edifica comunidade Ajuda a caminhar em unidade E aí eu disse para vocês Que eu ia mostrar Qual a comparação Que o Salmo está fazendo O Salmo está fazendo A seguinte comparação Ele está comparando O ato de irmãos unidos Viverem juntos Com o óleo E com o ovário Se vocês estão com o Salmo Aperto aí Vocês vão olhar Que no versículo segundo Ele compara O ato das pessoas Viverem juntas Unidas com o óleo E depois no versículo terceiro Compara o ato das pessoas Viverem juntas Unidas com o ovário E olha que bonito Quando compara com o óleo Por que que Davi comparou A união fraterna A essas duas coisas Quando ele compara com o óleo O óleo no Novo Testamento Tem uns significados bem bonitos No Novo Testamento Por exemplo O óleo significa algo muito valioso O óleo significa algo saudável O óleo significa um remédio E o óleo ainda significa O Espírito Santo No Catecismo da Igreja Como eu já disse hoje cedo Existe Eu não me lembro agora o parágrafo Mas que mostra os vários símbolos Do Espírito Santo Na Palavra de Deus A sombra A água O fogo A pomba O dedo de Deus O óleo A gente sempre remete muito O Espírito Santo Na pomba E agora há um modismo De remeter o Espírito Santo Ao fogo Fogo, fogo, fogo Grita tanto fogo O pessoal aqui grita tanto fogo Mas esquece que também O Espírito Santo É comparado Na Palavra de Deus E ensinado pelo Catecismo da Igreja Como a sombra Como o dedo de Deus Como a mão de Deus Como o óleo Como a água Então no Novo Testamento Ele é comparado Como algo muito valioso Saudável Como remédio Como Espírito Santo Então ele está dizendo Que o salmista Está dizendo A união fraterna O fato de irmãos Viverem unidos juntos É comparável A algo que é valioso É comparável A algo que é saudável Ao remédio Ao Espírito Santo Que é o autor De toda a unidade Gente, coisa triste É quando a gente chega Numa comunidade Numa paróquia Cheia de divisões Cheia de brigas De disputas Entre grupos Desentendimentos Entre grupos Pessoas Não é triste isso, irmãos? Vocês concordam com mim Que é muito triste? Agora vamos trazer A tristeza para nós Aqui para o nosso peito Não é triste Quando a gente vê No nosso meio Da renovação carismática Tantas disputas Tantas discussões Tantos desentendimentos Tanta gente Querendo brigar Um com o outro Por que fez isso Por que fez aquilo Tanta gente Querendo cercear O outro Porque o outro Está crescendo muito Está parecendo Mais que ele Tanta gente Querendo botar Cefes Porque os cefes Estão crescendo E as pessoas Estão falando mais dele Do que de você E você vai lá E quer cortar De alguma maneira Irmãos A união fraterna Não nos ensina isso A segunda comparação Que é feita do óleo No Antigo Testamento No Antigo Testamento O óleo É comparado A consagração Dos sacerdotes Dos reis O óleo No Antigo Testamento Era usado Para consagrar reis Consagrar sacerdotes A Arão Por exemplo Ele foi consagrado Pelo óleo E os filhos dele Para o serviço Então olha que bonito Viver juntos Como irmãos É comparável A aquele Que é ungido Para o serviço Ainda irmãos No versículo terceiro É comparado Ao ovário Que desce Pela colina De Sião Vamos ler de novo O versículo terceiro É como O ovário Do irmão O irmão É uma montanha Que desce Pela colina De Sião Pois ali Derrama Ao Senhor A vida E a bênção A ideia Sentindo o figurado Das águas Que descem Do irmão Elas descem E tudo Que elas vão encontrando Elas vão Irrigando Imaginem vocês Uma água Que brota do alto E essa água Vai escorrendo Do alto Para baixo Todo lugar Onde ela vai tocando Se toca em uma árvore Ela umedece Aquela árvore Ela alimenta Aquela árvore Se toca numa grama Numa flor Se toca Se passa por um animal Ele bebe daquela água Todo aquele ovário Que se transforma E abre Que desce Pela colina Desce provocando Alimento Saciando a sede Sentindo o figurado Das águas abundantes Que descem Do irmão E veja Uma outra alusão Bonita também Que essas águas Do irmão Podemos nos remeter A água Viva do Espírito Santo Que irriga a igreja Até hoje A água Que desce Do Espírito Santo E que continua A irrigar a igreja E porque Ele irriga a igreja Nós estamos aqui Então vejam a beleza Que o salmista aponta Viver juntos Unidos Como irmãos É comparável Ao óleo E é comparável Ao ovário Quanta coisa bonita O óleo Porque é saudável Porque é valioso Porque é remédia O óleo Porque consagra Para o serviço O ovário Porque desce Abundantemente Alimentando E irrigando Tudo aquilo Que ele encontra O Papa Francisco Refletindo sobre O capítulo de Atos 4.32 Que a gente acabou de ler Ele disse assim Em março Do ano retrasado Cada comunidade Deveria verificar A própria capacidade De viver em harmonia Testemunhar A ressurreição De Cristo E ajudar os pobres Refletindo essa palavra De Atos 4.32 O Papa diz Cada comunidade Deveria verificar A própria capacidade De viver em harmonia E aqui eu pergunto Cada grupo de oração Está analisando Essa capacidade De viver em harmonia? O seu grupo de oração Tem automaticamente Todos os dias Dioturnamente Analisado A capacidade De viver De testemunhar A ressurreição De Cristo O estar junto O estar junto Irmão É importantíssimo Para que nós Não caigamos Quando nós Nos isolamos A tendência É a gente cair Quando nós Estamos com os irmãos A tendência É nos fortalecer Eu vou pedir um irmão Para distribuir Um negócio Para vocês Para a gente Comparar isso Que o show falou Distribui aí Irmão Por favor O galho Para cá Tem dois Tem dois aí Não Ah tá Você está Ajudando A distribuir Não, não Pode distribuir Do jeito que dá A gente vai ganhar tempo O negócio aqui Eu já estou correndo Contra o que Distribui aí Eu queria que os irmãos Que estão recebendo Esse galho Que eles viessem Aqui para frente Por favor Não precisa quebrar não Irmão Pode deixar Os irmãos que receberam o galho Por favor Venham para cá Fica aqui Fica aqui Irmãos vejam Esse presentinho Que esses irmãos ganharam Ganharam um presentinho O que que são isso Que eles ganharam? Hã? Uns galhos secos Uns gravetos Não é isso? Aqui vocês também Chamam de graveto? Sim Pois é Lá na minha região A gente chama de graveto Galhos secos Que servem para colocar fogo Para fazer uma fogueirinha Ou para ajudar A acender o fogão Fogão a lenha Né? Cada um desses irmãos Recebeu o galho seco Vem cá irmão Você que está na ponta Quando essa irmã Que tem o galho seco dela Fica sozinha E eu sou inimigo dela E eu quero Acabar com ela Segura o microfone Para mim irmão Ela está sozinha Com galho seco Eu quebro com facilidade Quantas vezes eu quiser Sua galha seco Você sozinha Você é fraca Olha o que eu faço com você É assim que acontece Com os galhos secos Que ficam sozinhos Mesmo que nós sejamos galhos secos O que nós precisamos fazer é isso Um monte de galhos secos Um monte de galhos secos Um monte de galhos secos Junto Continua sendo galhos secos Sim ou não? Sim Continua sendo galhos secos Sim ou não? Sim Muito bem Segura o microfone Agora está difícil Irmãos Porque um monte de galhos secos Mesmo sendo galhos secos Junto Faz um estrado Contra o mal Mesmo sendo galhos secos Mesmo sendo frágil Mesmo sendo frágil O mais que eu tente Estou tentando de verdade Não dá Deu para você entender? Deu para você entender? Devolve um para cada um Devolve cada um para o seu Qualquer um Pega qualquer um aleatoriamente Nós servos de grupo de oração E a simbologia do galho seco Ela é bonita Porque mostra uma coisa Que é efêmera Que é passageira Que não dura muito tempo Uma coisa que não é tão forte Que é frágil Assim como nós também Somos frágeis Mas mostra principalmente Que nós precisamos estar Juntos Galho seco sozinho Quebra com facilidade Galho seco junto com outro galho seco É mais difícil É mais difícil de dobrar Você está entendendo O que eu estou querendo dizer Para o seu grupo de oração? Estão entendendo? Eu queria fazer um pedido Para vocês Numa próxima reunião De servos Do seu grupo de oração Arranje uns galhos secos Leva para o seu grupo Distribui um para cada E faça também isso com eles Mostra para eles Que se eles forem Um galho seco sozinhos Facilmente eles vão se quebrar Mas se juntar E fizermos um feixe Não tem quem quebra Amém? Uma salva de palmas Para os nossos irmãos Pode levar o galho de presente O galho é um presente exclusivo No nosso encontro Tá bom? Olha O item desse galho Que ele custou caro Quase que nós Causamos aqui Um transtorno financeiro Para providenciá-los Irmãos Concluindo Três comportamentos Que devem se destacar Na vida daqueles Que querem viver Unidos Primeiro Ser capaz De plena concórdia Todo mundo quer brigar Mas você não quer Todo mundo quer discutir Mas você não quer Todo mundo quer gerar polêmica Mas você não quer Primeira coisa O primeiro comportamento Que precisa se destacar em nós Sermos capazes De plena concórdia Como diz o ditado Que os nossos avós Nos ensinaram Quando um não quer Dois não brigam Já tem Na minha história Tem tanta gente Que já tentou brigar comigo Mas tanta gente Tanta gente Eles não conseguiam Porque vieram Querendo brigar comigo E eu briguei Eu não quis brigar Sermos capazes De plena concórdia Discussão Não concordar Isso pode A gente Trocar ideias Dizer que a gente Não concorda Tudo bem Mas que isso Seja feito De maneira Fraterna Nós não estamos Em um ringue Nós estamos Em um grupo De oração Nós estamos Em uma reunião De servos Dar testemunho Segundo a atitude Dar testemunho De cristãos De fora Quem está Olhando a gente Que não está No grupo de oração Quem está lá fora Do grupo de oração Está olhando Para nós Está buscando em nós Um testemunho Está querendo olhar Para nós E dizer para nós O que disseram Para os primeiros cristãos Vejam como eles Se amam Terceira atitude Nossa Impedir que os membros Sofram miséria Você sabe que alguém Está precisando De alguma coisa Vamos reunir E vamos ajudar Aquele irmão Vamos ver O que nós podemos Fazer por ele E aí irmãos Por isso Se nós tivermos Essas três atitudes Nós teremos Um só coração E uma só Entre nós Não pode haver Gente olha para mim Olha para mim Entre nós Renovação carismática Entre nós Servos de grupo De oração Não pode haver Fofoca Entre Eu vou repetir Entre nós Não pode haver Fofoca Vieram falar Alguma coisa com você Para Eu não quero ouvir Irmão Aí para disfarçar Eles falam assim Irmão Mas é só uma partilha Partilha é o inferno Isso é fofoca Falar mal dos outros Pelas costas Fazer crítica A uma pessoa Que não pode se defender Vamos extirpar Do nosso meio Todo tipo de fofoca Fofoca não é de Deus Fofoca não é viver em unidade Fofoca não é viver Vira fraterna Vocês querem ver outra coisa? Inveja Inveja Quanta gente que tem inveja Porque o outro foi escolhido Para fazer uma coisa E não foi você Aí a gente torce Para dar tudo errado A gente torce Para aquela pessoa Não fazer direito Só para a gente poder Depois dizer assim Ah lá Não falei? Que é sido eu Inveja Inveja É outra coisa Que precisa ser extirpada Do nosso meio Calúnia Levantar um falso Testemunho de alguém Para benefício próprio Muitas vezes Falar que uma pessoa Fez uma coisa Que não fez Difamar Brigar pelo poder Irmãos Desculpem Mas isso não é Ter um só coração E uma só Viver a união fraterna Não é ser igual Nós somos diferentes? Sim ou não? Sim Existe Deus fez alguém igual? Não Eu testemunho para vocês Por exemplo Na minha casa Na minha casa Somos eu E eu só tenho Uma irmã Somos só umas duas Eu e a minha irmã Todas as pessoas Que nos conhecem Que conhecem os dois Que conhecem bem Que eu tenho a minha vida A minha roda de amigos A minha roda de amizades E ela tem a vida dela A roda de amizades E a vida dela Nós trabalhamos em áreas Completamente diferentes Então ela tem um grupo De amigos dela E tem o meu Mas todos da família E todos os amigos Que nos conhecem Os dois Sempre disseram assim Vocês dois são o oposto Leandro é assim 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 E o nome da minha mãe É Carla Carla é assim Assim Por quê? Somos diferentes Fomos criados Pelo mesmo pai Pela mesma mãe Comemos a mesma comida Estudamos na mesma escola Nós somos diferentes Por isso então Irmãos Viver a união fraterna Não é ser igual Viver a união fraterna É Mesmo sendo diferente Eu vou caminhar Com o meu irmão Eu vou aceitá-lo Do jeito que ele é Ele não tem que ser igual a mim É igual pai e mãe Que quer que o filho Seja assim o assado Desculpa Eu vou dar uma notícia Para vocês Os filhos de vocês Não serão o que vocês Querem que ele seja Eles serão quem eles são Quanto pai Quanto mãe Controlador Controladora Que quer controlar Até o que o filho pensa Quer controlar Até a profissão Que o filho vai escolher Não façam isso Eu conheço Sou professor Eu conheço Inúmeros jovens Deprimidos Frustrados Porque eles querem ser Uma coisa Os pais não deixam Estão sofrendo A base de remédios Outro dia mesmo Um rapaz disse para mim Um aluno meu De uma escola particular Ele disse assim Leandro Eu não sei mais O que eu faço O meu pai é médico A minha mãe é médico O meu avô é médico O meu tio é médico Todos são médicos Mas eu não queria ser médico Eu queria ser advogado Vocês não sabem O empate que esse menino Está vivendo na família dele Porque ele não quer ser médico E ele está começando A entrar num processo depressivo Porque a família Não aceita que ele não seja médico Foi criado Doutrinado Desde que ele vem Para ser médico Ele não quer ser Ele quer ser advogado As pessoas Não são controladas por nós Será quando Que nós vamos aprender isso? Será quando Que nós vamos aprender Que se eu sou coordenador Do grupo de oração Os servos do meu grupo Não vão ser do jeito Que eu quero Eles vão ser do jeito Que eles são A beleza de tudo isso É a gente pegar Todo mundo E viver Como irmão Dom Helder Câmara Maravilhoso Homem brasileiro Inteligentíssimo Capacidadíssimo Dom Helder Câmara Dizia assim Se o outro Pensa diferente de mim Ele me enriquece Vamos repetir Essa frase De Dom Helder Se o outro Pensa diferente de mim Ele me enriquece Vamos tentar imaginar Um mundo Em que todo mundo Pensasse igual Vamos tentar imaginar Um mundo Em que todo mundo Só gostasse do azul Como seria o mundo Gente Se todo mundo Só gostasse do azul Pintasse a casa de azul Usasse roupas azuis Tudo dele fosse azul O mundo fosse todo azul Como seria o mundo Como seria o mundo Seria uma Lástima Dom Helder Dizia Se o outro Pensa diferente de mim Ele me enriquece E eu queria terminar Essa pregação Fazendo duas coisas Primeiro Para viver a união fraterna Eu quero concluir Com o ensinamento De três homens O primeiro homem Chamado Jesus Cristo Ele ensinou Como viver a união fraterna Um segundo homem Chamado Paulo Paulo de Tarso Chamava-se Saulo Mas agora Ele é nosso amigo Ele chama-se Paulo Um terceiro homem Chamado Bergói Mas agora Francisco Esses três homens Vão ensinar Para nós O que é Viver a união Fraterna Quem pode Por favor Pegar para mim O evangelho De Mateus 16 24 E vir aqui ler Qual é O que que Jesus Ensina para nós Para viver a união fraterna Mateus 16 24 Quem pode abrir E vir aqui Lendo o microfone Para mim Mateus 16 24 O que que Jesus Ensina para nós Sobre como viver A união fraterna Vem cá irmão Por favor Esse ensinamento Que essa irmã vai ler É o que Jesus Está dizendo para nós Olha Para vocês viverem A união fraterna Em seguida Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser vir comigo Renuncie a si mesmo Toma a sua cruz E siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Irá perdê-la Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida Por minha causa Irá recobrá-la Sol 24 Por favor De novo Em seguida Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser vir comigo Renuncie a si mesmo Toma a sua cruz E siga-me Pode ficar aqui irmã Alguém pode pegar Colossenses 3 12 E vir aqui ler para a gente Colossenses 3 12 O que que Paulo Apóstolo de Cristo Ensinou para nós Sobre conviver a união fraterna Paulo Apóstolo de Cristo Colossenses 3 12 Quem pode vir rapidinho? Bem rápido Bem rápido Bem rápido Meu tempo já estourou Olha o que Paulo nos ensina Não pretendo dizer Que já alcancei Esta meta E que cheguei A perfeição Não Mas eu me empenho Em conquistá-la Uma vez que também Eu fui conquistado Colossenses 3 Portanto Como eleitos de Deus Santos e queridos Revestimos De Entrenhada Misericórdia De Bondade Humildade Doçura Paciência Suportai-vos uns aos outros E perdoai-vos mutuamente Toda vez que tiver Desqueixa Contra Outrem Como o Senhor Nos perdoou Assim perdoai Também vós Mas acima de tudo Revestimos Da caridade Que é o vínculo Da perfeição Por último Uma pessoa Para mostrar Ler para nós O que o Papa Francisco Nos ensina Sobre viver Na comunhão fraterna Quem pode vir aqui ler? Irmã Você da música Vem cá Por favor Leia O que o Papa Francisco Nos ensinou Em uma de suas homilias Sobre como viver A união fraterna O Papa Francisco Disse assim Se vocês querem viver A união fraterna Digam sempre Assim Obrigado Com licença Me perdoe Obrigado Com licença Me perdoe Queria convidar vocês A ficarem em pé E que vocês Deixem a Bíblia Vocês três Você pode ir para lá Mas vocês duas Fiquem comigo Põe sua Bíblia De vocês Em algum lugar Fica de pé E faz assim Que esses irmãos Estão em pé De você Pode ser Vamos bem rapidinho Pega aí no braço Desse irmão Ninguém fique sozinho Por favor De preferência Junta todo mundo Os corredores Junta Queria contar Uma historinha Para vocês Para terminar Dizem que lá No Polo Norte Já dá? Posso começar? Dizem que lá No Polo Norte Havia Um grupo Uma vara De porcos espinhos E vocês sabem Que o Polo Norte É muito frio Né? É Terrivelmente frio E esses Porcos espinhos Eles tinham que tomar Uma grande Importante decisão Nas suas vidas Eles tinham Duas opções Para não morrer De frio Ou eles Viviam assim Junta aí Dá uma agarrada Boa no seu irmão Aquela agarrada Boa mesmo Sabe aquela? Agarrada boa Nereio Então Para esquentar Aquela agarrada Para esquentar Os porcos espinhos Tinha a seguinte opção Ou eles viviam Assim Bem pertinho Do outro Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho E um aquecia o outro Ou alguns Tomavam uma decisão Ok? Eles saiam Iam viver Sozinhos Por que que alguns Tomavam essa decisão? Gente Como que é o corpo Do porco espinho? Cheio de espinho E alguns porcos espinhos Não suportavam a dor De sentir o espinho do outro Entrando nele Porque para ficar assim Como nós estamos Imagina Que nós somos Os porquinhos espinhos Imagina Imagina que você agora Um porquinho espinho Imaginou? Como que é seu corpo? Dá uma agarrada No irmão de novo O que que acontece Quando a gente Junta com os irmãos? Tinha alguns porcos espinhos Que não aguentavam Sentir a dor De um espinho do outro E por isso Eles saiam Daquele grupo Daquela vara E se isolavam E quando eles saiam E se isolavam Eles morriam rapidinho Porque eles não se importavam Friam sozinhos Os poucos espinhos Que permaneciam assim Como nós estamos Eles viviam mais Morriam também Sim Porque morrer faz parte Morriam também Mas demorava mais Porque um Aquecia o outro Mesmo se para aquecer o outro Para fazer o bem para o outro Mesmo que ele tivesse também Que ao mesmo tempo Ferme Eu estou aqui imaginando O meu espinho Entrando na minha irmã E o espinho dela Entrando em mim E dessa irmã aqui também Os espinhos dela Me machucando E os meus machucando a ela Porque a gente não pode achar Que só os espinhos Dos outros nos machucam Ah, ah, ah Claro que não Os meus também machucam os outros Ah, mas eu não tenho espinho Tem, sim E aí nós temos que tomar Essa decisão Irmãos Assim também No grupo de oração Assim também Na igreja Assim também No nosso movimento Ou a gente Opta Por ficar Juninho com o irmão Suportando Por amor As diferenças Daquele irmão Ou a gente sai E vai morrer sozinho Que Deus toque no nosso coração Para que a gente tome Sempre a decisão certa Que é Matificar E suportar Os espinhos do outro Ninguém é perfeito Por isso Todos Temos espinhos Todos E só a graça Da unidade Só a graça Do Espírito De viver juntos Oh, como é bom Como é agradável Irmãos unidos Viverem juntos A graça Do livro dos atos Dos apóstolos Capítulo 4 Versículo 32 Eles tinham tudo em comum Eles viviam unidos Eles oravam juntos Eles faziam tudo juntos Só com essa graça Que nós vamos perseverar E perseverar até o fim Feche um pouquinho Seus olhos Junta mais aí Com esse irmão E peça ao Senhor Senhor Eu quero essa graça A graça de viver O dom da unidade De aguentar Senhor De suportar E de que também Os meus irmãos Suportem os meus espinhos Que os meus irmãos Tenham paciência comigo E eu tenha paciência com eles Que nós possamos viver Juntos Unidos Quando em mãos No mesmo Espírito Na mesma graça Que os meus irmãos